Fala pessoal, estamos aqui agora com a caixa da Unbox, a CA-1212, é uma caixa que é diferente das outras, ela não é estilo torre, ela vem com duas caixas separadas, como vocês podem ver aqui na ilustração, tem 1200 RMS de potência, uma caixinha bastante completa, 12 woofers de 12 polegadas, função pasta, função power x e bluetooth, conexão bluetooth né, é, vamos agora conferir aqui e ver seus itens que vem agregado nessa caixa da Unbox, vamos abrir aqui, vamos soltar aqui esse lado aqui agora, vamos ver o que é que tem aqui, nossa, lindona né, então, temos aqui manual de instruções, cabozinho RCA, controle remoto, ó, controle remoto bem completinho né, e outro cabo aqui ó, é um cabo, um cabo P2, P2, manualzinho da Unbox e sete modificados, aí pessoal, como vocês sabem né, é muito difícil a gente gravar e, e tá desembalando o produto, eu dei uma pausa, olha aí, nem da caixa da Unbox né, muito bonita, os falantes, são de 12 polegadas, conexão USB, outras conexões aqui, volume, botão de volume, então, um Twitter, aqui outro Twitter, aqui na outra caixa, e os comandos aqui, de eco, volume do microfone, agudos e graves, é, muito bonita essa caixa da Unbox né, agora vamos aqui, fazer a montagem da caixa, e eu volto no próximo vídeo, fazendo testes com ele, para a gente ver a qualidade que tem essa caixa aqui, viu, valeu, se você gostou desse vídeo, deixa um likezinho aí, obrigado.